Para falar com o cara do esporte aqui na região de Blumenau, que é ele, é Emerson Luiz? Grande Rodrigo, tudo certo? Tudo tranquilo, né? Começando mais uma semana, firme e forte, né Emerson? É isso aí, hoje está bem movimentado, tem muita coisa, inclusive tem Rodrigo em campo. Só quero ver, vai lá Emerson, contigo. Começou a Copa América no Brasil e a seleção estreou com uma vitória tranquila sobre a Venezuela. A estreia da seleção foi no Mané Garrincha em Brasília e o zagueiro Marquinhos fez 1 a 0. Danilo sofreu o pênalti, Neymar bateu muito bem, com frieza, com categoria para aumentar. E depois, o mesmo Neymar foi à linha de fundo com muita velocidade e deu essa assistência para Gabigol, que saiu do banco com o peito para confirmar a vitória. Brasil 3, Venezuela 0. E na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo mesmo Grupo B, com esse gol do Cardona, a Colômbia venceu com o Equador por 1 a 0. Laço, em que jogada trabalhada? O Brasil volta a jogar quinta-feira, 9 da noite, contra o Peru, mas vai ser no Engenhão, no Rio de Janeiro. Hoje tem a estreia do Grupo A. Seis horas, Engenhão, Argentina e Chile. 9 da noite, no Olímpico, em Goiânia, tem Paraguai e Bolívia. E o Brusque, hein? Que começo de Série B. O time do técnico Gersinho foi até a capital e bateu o Havaí dentro da ressacada. Na ressacada, Alex Juan fez 1 a 0 para o Brusque contra o Havaí. Gabriel Tagliari aumentou. Só no final, nos acréscimos da etapa final, Jansson jogou contra o Patrimônio, fez o gol do Havaí, mas mesmo assim deu visitante. Havaí, 1. Brusque, 2. Na Série C, também temos dois representantes. O saldo do fim de semana, terceira rodada, uma vitória e um empate. Em Curitiba, Andriu abriu o placar para o Figueirense. O Paraná empatou com o Reis. E com isso, o Paraná 1, o Figueirense também 1. O Heriberto Wilson, o Criciúma, saiu na frente do Ipiranga com esse gol do Igor. E aumentou com o Dudu Figueiredo. Quirino descontou para o time gaúcho, mas deu tigre. Criciúma, 2. Ipiranga, 1. O Criciúma divide a primeira colocação com o Novo Horizontino, com 7 pontos. O Figueirense é o quinto na tabela com 4. Os quatro melhores, aliás, avançam para a próxima fase da Série C. 20 times, duas chaves, oito avançam para a próxima fase, portanto, na Série A. Nove jogos na terceira rodada, uma rodada com quatro empates e bem comedida em bola na rede. Vamos aos gols. Dois jogos no sábado. Teve Clássico Paulista no Allianz Parque. Rafael Veiga fez 1x0 Palmeiras contra o Corinthians. Que empatou como Gabriel. Ficou nisso Palmeiras 1, Corinthians também 1. Na Vila Belmiro, Santos e Juventude não saíram de um empate em 0x0. Ontem no Mineirão, com esse gol do Jair, o Atlético venceu o São Paulo por 1x0. Em Porto Alegre, o Grêmio perdeu para o Atlético. 1x0 para a equipe de Curitiba. Gol do Matheus Babi, ex-atacante do Botafogo. Já o rival, depois da demissão do espanhol Miguel Ângel Ramírez, venceu. Se reabilitou. Osmar Lôs, interino no comando. Edenilson de pênalti marcou. Bahia 0, Internacional 1. Em Bragança Paulista, o Bragantino abriu 2x0 para cima do Fluminense com Lucas Evangelista e Arthur. Caio Paulista descontou. E na insistência, o tricolor buscou a igualdade. Cruzamento de Nenê. A bola tocou no braço de Fabrício Bruno e pênalti. O uruguaio Abel Hernandes bateu com muita tranquilidade e categoria para empatar. E deixar tudo igual ficou nisso. O Bragantino 2, Fluminense também 2. E no Maracanã, com gols do Bruno Henrique e do Rodrigo Muniz, Flamengo bateu o América Mineiro por 2x0. Mais uma vitória do Fortaleza. 19 jogos de invencibilidade. O Erington Paulista marcou no Castelão, na vitória sobre o Esporte 1x0. E por fim, na Arena Condá, a Chapecoense segue sem vencer. Arrancou o primeiro ponto no campeonato ao empatar como o Ceará em 0x0. Vamos dar uma atualizada na classificação para ver que dois times estão lá em cima. Fortaleza e Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Goeriense, Atlético Mineiro, Bragantino, Fluminense e Bahia completando o G8. Lá embaixo, por enquanto, São Paulo, Chapecoense, Grêmio e América Mineiro. Vamos ter rodada nesse meio de semana. Confirmando os jogos para você, São Paulo e Chapecoense. Osso duro para Chape em Numorombi, quarta-feira, 7 horas da noite. São Paulo precisa se reabilitar no mesmo horário, quarta-feira, Beira Rio, Internacional e Atlético Mineiro. O Inter atrás de um treinador, Corinthians e Bragantino, 8h30, em Itaquera, São Paulo. Em Caxias tem Juventude e Palmeiras um pouco mais tarde, às 9h30. Dando sequência, na quinta, tem Ceará e Bahia, 4 horas da tarde, esse jogo em Fortaleza. Um pouco mais tarde, depois, ainda no mesmo horário, 4 horas, tem América Mineiro e Cuiabá. Dando sequência ao Campeonato Fluminense Santos, 7 da noite. Esporte e Grêmio, no mesmo horário, vão se enfrentar em Recife. E ainda, Atlético Goianiense e Fortaleza, também às 7h. Tudo porque o Brasil joga quinta-feira pela Copa América e essa partida adiada, Atlético e Flamengo. Agora, não é o problema do Flamengo ter jogadores cedidos para a seleção. E sim, na quarta-feira, o Flamengo faz aquele jogo da volta contra o Coritiba pelo Campeonato, a Copa do Brasil. Por isso que o Brusque também não vai entrar em campo essa semana pela Série B. O Flamengo jogaria contra o Coritiba no Couto Pereira, joga lá só em Salvador, diante do Vitória. E por isso o Flamengo teve o seu jogadeado contra o Atlético. E o time feminino do Clube Atlético Metropolitano participou de uma ação muito legal no último sábado, no CT Romeu-Georg, quando colaborou com a campanha do agasalho do Grupo RD. É interessante, né? A gente está podendo ajudar o pessoal mais necessitado, porque realmente, às vezes, a gente tem roupas e outros itens em casa que a gente já não utiliza e tem pessoas que necessitam. Então, o nosso time, em conjunto com o restante pessoal, a gente está engajado e está participando dessa campanha para poder ajudar quem realmente precisa. Às vezes, a gente tem em casa muitas coisas que a gente não utiliza. E a gente não se repara que a gente não precisa daquilo ali tudo. Quando vem alguém que diz, ó, vamos fazer uma ação, não quer não ajudar em tirar de cinco cobertas e tirar duas? Dez casados que o teu filho não usa, tira cinco? Daqui a pouco você vai repor e tem muita gente que precisa. Então, vamos ajudar o quanto a gente puder. Valeu, meninas! A gente que aplaude a iniciativa de vocês aí, do Metropolitano, do time feminino. E ontem à tarde, em Nova Hourada, por isso que o Rodrigo está aqui na Itopava Central, os times da imprensa e da Câmara de Vereadores se enfrentaram. Pensa no equilíbrio. Rodrigo Vieira participou, jogou e pode falar melhor sobre esse assunto. Deu zebra ou a lógica no placar, Rodrigo? Está aí o time da imprensa. Zebra, né? Perfilado. Estamos com você, Minosso. Isso é legal. A gente colocou uma faixa ali para homenagear o Minosso, que saiu da UTI, está no quarto agora depois da Covid-19. A gente teve essa oportunidade. Isso foi o time campeão do Nova Aurora, teve torneio de veteranos lá na Alvorada. Nosso time da imprensa ganhou de 3 a 2. 3 a 2, seu bairro. Um abraço lá para o Nova Aurora, né? 3 a 2, imprensa contra os vereadores. Um abraço lá para o... Em nome do presidente Egídio da Câmara, né? A gente abraça a todos e agradece o convite, Emerson. Legal. Taça, é do Bublitz. Isso aí. O Emerson não foi porque agora se especializou em dominó. Estou sabendo. Sim, matéria especial amanhã. Amanhã? Não, amanhã tem uma matéria especial. É o cara do futebol, no bolão, no dominó. Onde é que vai parar o Emerson Luiz, hein? Que nada, então. Falando rapidinho, hora do alô. Em aniversário em Vilmar, Minosso, o Leomir, o irmão dele, está de aniversário hoje. Opa, um abraço para o italiano. Valeu, italiano. Força. E aproveitando, já que teve essa corrente tão forte e positiva para o Minosso, nós temos um outro colega da imprensa que acabou de ser entubado. Por isso a gente vive a expectativa do Fabrício Wolff, que também é um cara muito conhecido aqui, está na capital, mas a gente espera que ele saia dessa o quanto antes. Valeu, Fabrício.